Ontem muita gente preocupada, se tem peixe morrendo, é água que abastece o reservatório da cidade? Estamos correndo riscos também ou não? Uma denúncia feita na ouvidoria da prefeitura pelo telefone 156 levou uma equipe de fiscalização ambiental até alguns pontos da cidade onde peixes foram encontrados mortos, boiando nas águas dos córregos. Eu pedi pra minha equipe acompanhar o trabalho ontem. A denúncia do 156 chegou no final de semana, mas só ontem à tarde é que o pessoal da fiscalização foi lá pra ver de perto o que estava acontecendo. Vamos acompanhar o trabalho e ver a reportagem. Pode rodar. Faz 20 anos que a Sueli vive com o marido no Bela Vista 1, perto do contorno norte. A dona de casa disse que nunca viu peixes mortos no córrego Mandacaru, mas no domingo pela manhã, quando foi pescar... A gente foi pra pegar uns lambari e daí de repente a água escureceu de uma vez e já foi descendo os peixinhos mortos. Uma equipe da fiscalização veio até o local indicado por ela e constatou a denúncia. Às vezes, dependendo da direção do vento, dá para sentir um cheiro forte. Aqui nesta parte do córrego é possível ver a água um pouco mais escura, inclusive alguns peixes foram encontrados mortos. Mas saber o que aconteceu só através de uma análise da coleta desta água e o resultado deve sair em 10 ou 15 dias. A amostra serão enviadas a um laboratório conveniado. Não está descartada a presença de componentes químicos na água vindos da rede de esgoto ou via despejo irregular de alguma indústria. Nós não vamos tirar nenhuma conclusão precipitada, nós vamos analisar, fazer as coletas se forem necessárias, avaliar, ver se tem algum descarte irregular de fluente para depois tomar as ações cabíveis. Enquanto o resultado não sai... Não dá para pescar se não pode comer os peixinhos, né? Então, daí não dá nem para ir pescar, agora tem que esperar, né? E o trabalho não parou por aí. A fiscalização ambiental seguiu para outro ponto, desta vez o Ribeirão Maringá. No local, o mesmo problema ambiental. Mais peixes mortos. Além disso, a grande quantidade de lixo trazido pela chuva. Mais amostras coletadas serão enviadas para análise. Triste por não poder pescar mais, lá vem seu José com as tilápias, cascudos e lambaris que morreram no Ribeirão. O ser humano, ele não tem noção do que faz. Às vezes você joga uma coisa no rio, fala lá não vai dar nada. Aí o pessoal também não tem noção, por exemplo, tem alguma empresa na beira, perto do rio, que já joga direto no rio, isso tudo ajuda a contaminar a água, né? Então eu imagino, quando eu vi aquilo ali, eu imaginei uma pessoa se afogando dentro do rio, né? É difícil, a pessoa tem que sair para fora para respirar. E o peixe que fica dentro da água, ele respira dentro da água, ele tem que sair para fora para respirar por causa da contaminação do rio. Eu não sei o que foi que aconteceu, porque estava muito feio o rio, o rio morreu, né? Ele, os peixes, acabou. Então, agora vai durar aí um ano, dois anos para voltar de novo.